Bom, dentro do nosso planejamento e seguindo a diretriz do comando geral, o comando do policiamento da região metropolitana e as demais regiões preparou diversas operações para cobrir cada um dentro da sua área e a partir daí estaremos desencadeando. A partir de amanhã, efetivamente, estaremos estabelecendo operações na quinta, na quarta, na quinta, na sexta, tem jogo também e tem diversos eventos voltados para o acompanhamento de religiosos e também alguns eventos profanos, inclusive jogos. Então a Polícia Militar estará empenhada, começa amanhã efetivamente e vai até o domingo e a segunda, melhor dizendo, segunda-feira pela manhã quando se encerra a operação semana certa, com diversas operações, inclusive a operação Impacto, que iremos desencadear durante esse período. É um período em que as pessoas viajam muito para outros estados e também por cidades aqui no estado da Paraíba. A companhia de trânsito também vai estar empenhada para tentar coibir alguns abusos no volante? Certamente. Dentro das nossas operações, o BP Trans estará também envolvido na operação. A rodoviária estará também envolvida por parte da operação deles, efetivamente, direcionada às BRs, efetivamente. E estaremos todos os organismos de segurança nas estradas, nas nossas cidades, voltados para melhor garantir a segurança do grande feriado que vai acontecer, feriado Semana Santa. Eu vejo o dia nascer, vou aprender na escola, vida nas praças e parques, nossa alegria chegou pra jogar bola. Vejo o menino brincar no bairro onde ele mora Vejo a cidade crescer nas novas ruas e agora Cuidar da gente é preciso, independente da hora Seja menino ou senhor, jovem ou senhora Vejo lugar pra morar, pra quem não tinha nenhum Vejo a cidade chegando pra cada um Vejo o trabalho florar, feitos e pês da lagoa Um ano novo começa em João Pessoa Em dois mil e dezessete o trabalho continua A cidade ganha Prefeitura de João Pessoa E aí E aí